Quando alguém diz que Deus capacita os escolhidos, está falando de preparação, está falando de entrega, está falando de ir a fundo na dependência dele e no estudo da sua palavra. Nos quase 30 anos que Deus tem me permitido que eu sirva como pregadora, eu já vi muitas pessoas querendo ser usadas por ele, mas sem estarem dispostas a se preparar. O que acontece no púlpito é o reflexo de um relacionamento com Deus e uma entrega pessoal em preparação, que precede o momento da administração da palavra. Quem eventualmente me vê pregando a palavra de Deus, talvez não considere todo o percurso que eu tenho trilhado com o Espírito Santo, inclusive nos estudos da graduação em teologia, seminários teológicos e principalmente lá no meu escritório com a Bíblia na mão. No meu curso, em parceria com a MK Masters, Mulheres no Púlpito, Preparando Pregadoras com Excelência, é exatamente neste ponto que tocamos. Além de abordar o papel e o potencial da mulher no ministério, na obra de Deus e principalmente no manejo da palavra, nós vamos a fundo na preparação de sermões expositivos, estrutura da mensagem, interpretação do texto bíblico, oratória, vida devocional da pregadora e pastora, postura e muito, muito mais. Muitas mulheres de Deus me procuram dizendo que é exatamente aí que está a sua dificuldade. Recebem a mensagem, a revelação dada pelo Senhor, mas a dificuldade está em estruturar a pregação, superar o nervosismo ali no começo, na introdução, saber como concluir a mensagem, dando aplicação prática para a vida das pessoas, as quais Deus destinou aquela mensagem. Ali no púlpito é onde entregamos aquilo que foi construído na nossa vida de comunhão com Deus, através dos devocionais. Precisamos estar aptas e preparadas para que essa entrega seja feita com excelência. É por isso que, sem dúvida, o meu convite para todas, pastoras, missionárias, pregadoras, conselheiras na obra do Senhor, líderes do ciclo de oração, é que venham comigo no curso preparatório Mulheres no Púlpito, preparando pregadoras com excelência. São 10 módulos, com mais de 40 aulas, além de participações mais do que especiais, das queridas pastoras Midian Lima e Elaine Martins. É um curso preparado para nós, há um lugar de impacto para a mulher no reino de Deus, e precisamos estar prontas. Ir além e sermos intencionais no nosso preparo para o exercício do chamado que Deus nos fez. Eu te espero na sala de aula. Vai ser glória, menina!